Eu tô entrando no mercado Steel Frame, então já tô mais ou menos no mercado Steel Frame. Mas eu quero fechar mais negócios, eu quero bombar, eu quero ter mais obras, eu quero ter mais clientes. Mas eu tenho medo, eu tenho vergonha de abordar clientes, eu não sei como é que eu falo com eles, eu não sei como é que eu comunico com eles. Vem comigo que eu vou te apresentar três técnicas imatíveis pra você atender clientes, conseguir fechar novos negócios e perder essa insegurança. Vem comigo, eu sou Helena, conhecida também como Dama do Gesso, tô nesse mercado já há 13 anos. Mas, cara, eu brinco que eu tenho óleo de peroba aqui permanente, porque essa minha cara de pau é impressionante. Mas eu vou te falar como é que eu fiz, porque eu nunca fui assim. Na verdade, eu nunca, não é nunca, né? Eu não fui assim, eu não era assim cara de pau, eu comecei a ficar depois de um tempo. Mas eu vou te falar como é que você faz isso pra começar a ter minha cara de pau, conseguir fechar novos negócios, arrumar novos clientes e ter muitas obras pra estar executando. Três técnicas imatíveis, então vem comigo. Seguinte, primeiro ponto, você na sua primeira reunião vai ser uma merda, vai ser ruim. Você vai tremer, você vai ficar nervoso, você vai suar, vai gaguejar. Então tenha isso, vá pra reunião já sabendo, cara, vai ser uma merda. Não vá achando que vai ser a sua melhor reunião do mundo e que o cliente vai comprar a sua ideia de cara, não. A primeira reunião vai ser muito ruim. Então o primeiro ponto é isso. Eu sempre fui assim, cara, vai ser uma merda. Porque ninguém quer construir o steel frame, ninguém conhece o steel frame, ninguém sabe disso direito. Que pariu. Tenha isso em mente. Então a primeira coisa, vá na sua cabeça já pensando assim, cara, vai ser ruim. E é um negócio, porque você tem que ter ciência disso, não vá achando que você já vá bombar. Sabe essa história? Porra, eu vou bombar, vou com o peito estufado. Tá, não vá, já vá sabendo que é ruim. Tenha isso em mente. Por que quando for ruim também você não fica tão desesperado? Vai ser ruim. Agora, outra ponto importante. Escute muito o seu cliente. Quando um cliente aceitou te escutar sobre uma tecnologia nova, porque você vai ligar pra ele e vai falar Porra, aqui é a Helena, dama do gesso. Eu trabalho com obras de steel frame, eu trabalho com tecnologias inovadoras, eu vendo soluções. E eu tô sabendo que você tá com uma obra, que eu queria te fazer uma proposta, eu queria te oferecer algo novo. De repente eu consigo te atender melhor. E a pessoa fala, sim, beleza, vem pra cá. Mas no momento que a pessoa falou sim, ela te deu carta branca por algum motivo. Ela teve algum, ela se interessou por alguma coisa. Ou foi pela lei inovadora, ou foi pelo steel frame, ou foi você vende soluções construtivas. Alguma coisa. E a partir do momento que ela abriu margem pra essa alguma coisa, é porque ela tem hoje uma construção, ela tem um sistema em que ela não tá 100% satisfeita, a pessoa não tá 100% satisfeita. Seja porque deram um prazo muito longo pra ela, seja porque ela não tem certeza do quanto que ela vai gastar naquela construção, seja porque ela quer algo que tem uma durabilidade maior, tem uma garantia maior, ela tem algum problema. E aí você tem que chegar com essa missão. Você tem que chegar com essa missão do quê? Descobrir qual o problema. Por que que a pessoa disse sim? Mas no momento que ela disse sim, foi por algum motivo. Ela tem alguma pulguinha atrás da orelha dela que ela tá disposta a gastar o tempo dela e te escutar. Todo mundo sabe hoje que tempo é dinheiro, né? Ninguém quer ficar... Não, a galera é pá, 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 rápida, 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 rápida. E a partir do momento desse rápido, 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 ele abriu um tempo na sua agenda pra você. Alguma coisa ele quer. Alguma coisa despertou a curiosidade dele. Então, vá com essa missão. Descubra o porquê que ele disse o sim. Pergunte como é que vai ser o projeto. Pergunte qual a expectativa dele de tempo. Pergunte qual a expectativa dele de durabilidade. Pergunte qual a expectativa dele de equipe. Expectativa dele de perda de material. De custo. Pergunte. Várias vezes eu falei pro cliente. Vem cá, você tá achando que você vai gastar quanto nessa obra? Qual a sua expectativa de você gastar? Muitas vezes o cara não vai querer falar, mas muitas vezes eles falam. Vem dessa abordagem, vem do quê, né? Quando você pergunta as expectativas, depois você começa a trabalhar as vantagens do Steel Frame. Tem muita gente que faz errado. E aí o terceiro ponto, é a terceira dica infalível pra você conseguir novos clientes e pra você conseguir fechar novos negócios. Escutou o problema do cliente? Aí sim, você vai começar a falar das vantagens do Steel Frame. Que tem muita gente que senta numa reunião e vomita um monte de vantagens. Tem um monte de vantagens que a pessoa tá cagando bolotas. Literalmente. Do tipo, ele não tá nem aí que a obra é rápida, ele não tá nem aí, ele não tá com pressa. Ou então ele não tá nem aí que a obra é sustentável. Ou ele não tá nem aí que você não gasta água nenhuma. Ou ele não tá nem aí com relações perdas. As pessoas não têm que se importar com tudo. E aí vai a certa. Você tem que apresentar a vantagem correta pra ele, não todas. Cara, o Steel Frame tem mais de 20 vantagens. Vai pegar e mostrar uma lista enorme de 20, já vai cansar a pessoa. E às vezes a vantagem que é importante pra aquela pessoa de verdade, que te deu o sim, que te deu o tempo dela, ela não vai dar nem até só porque você já falou tanta abobrinha que ela já bloqueou a cabeça. Então pegue e trabalhe só naquela vantagem certeira. Pega a dor dela e, por exemplo, vamos supor. Cara, a pessoa falou, não, olha só, eu aceitei. Porque eu me interesso muito de você falar de rápido. Eu tô com problema de prazo. Cara, minha obra tem que ser pra amanhã. E aí você vai e conversa sobre o porquê que o Steel Frame é rápido. Porque você tem um controle, uma certeza de que a obra dele vai acabar no prazo. E porquê que você dá garantia disso. Ou então, porra, o cara tá muito preocupado e eu já tive cliente disso. Que ele tava construindo numa super avenida. Que chegar material ia ser um inferno. E ele sabia disso. Que logística era uma dor muito grande dele. E aí você vai falar o quê? Sobre a vantagem que você tem um volume muito menor de material. O Steel Frame, ele pesa quatro vezes menos do que uma construção tradicional. Ou seja, quatro vezes menos caminhão chegando. Menos carro parando rua. Menos em pensilho. Menos descarregar. Transporte horizontal. Transporte vertical. Menos dor de cabeça. Então, não saia vomitando todas as vantagens. Essa é a terceira dica que eu te dou. Pegue e foque em uma ou duas vantagens no máximo. Não chega a falar de três vantagens pro cara. Porque você vai acabar às vezes desfocando ele. Pegue e pegue aquilo. Qual é a dor? Então vamos lá. Vá sabendo que a primeira vai ser ruim. A terceira vai ser ruim. A quarta vai ser ruim. A décima você já vai estar bombando. Você já vai estar especialista. Mas você tem que saber. Não vá achando que você vai bombar na primeira reunião e fechar o negócio de cara. Não. Eu demorei muito pra fechar minha primeira obra. E você também vai demorar. Faz parte. Meus alunos fazem. Por exemplo, eu tenho um caso de um aluno que começou a estudar em janeiro. Pra ir em setembro ele fechar a primeira obra dele. E ele desistiu? Não. Porque ele sabia que a primeira ia ser ruim. A segunda também. Ele só conseguiu mais de lá pra frente. Mas ele conseguiu. E depois que ele pegou o engreno, foi em vários. E você também vai ser assim. Tá certo? Então primeiro. Saiba que não vai ser a primeira obra que você vai fechar de cara. Segundo. Escute os problemas do cliente. Escute ele falar. Instigue ele a falar muito sobre o projeto dele. Terceiro. Depois que ele falou. Trabalhe naquela vantagem certeira do steel frame. Que aí sim você vai fechar a obra. Gostou dessa dica, né? Eu digo aqui no canal sempre que, porra, eu quero te ensinar não só a trabalhar com steel frame, mas a ganhar dinheiro com o steel frame efetivamente. Porque é isso que eu faço. Então, faz um negócio. Se você gostou dessa dica. Eu tenho um link aqui embaixo. Que você clica e você vai pro meu WhatsApp. O WhatsApp da Dama. Lá no WhatsApp da Dama, eu dou mais informações diferentes daqui do canal e exclusivas pra quem tá lá comigo. Semanalmente você vai receber uma mensagem sobre algum tema, alguma abordagem que eu vi que interessou a maioria da galera. E vai ser exclusivo pra você lá no WhatsApp. Mas você vai clicar no link, vai me mandar um oi. Vai salvar meu número. Vai avisar que salvou meu número. Essa parte é muito importante. Que aí sim, somente depois você vai tá conseguindo receber as mensagens. Você tem que salvar meu número pra receber todo ou qualquer tipo de mensagem. Isso é muito importante. Fechou? Outra coisa, se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve no canal aqui embaixo. Agora, tá certo? E não deixa também de dar aquele joinha pra mim. E diz até nos comentários se você gostou ou não dessas três dicas infalíveis. Fechou? Grãos beijos. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.